O que é o Sr. Presidente? O Sr. Presidente de Beja, acompanhado do Dr. André Serpa Soares, Membro do Departamento de Comunicação, Associações Públicas da TAP. Os termos em que funciona esta audição, o Sr. Dr. terá 10 minutos para uma intervenção inicial, conhece os requerimentos e, portanto, a razão por que vem cá, isso é conhecido, e de seguida haverá uma ronda por todos os parlamentares, em que terá que responder uma ronda inicial, haverá 3 rondas, a inicial responderá 1 a 1, digamos assim, com 5 minutos resposta, 5 minutos resposta. E depois haverá uma 2ª ronda resposta total, digamos global, e uma 2ª ronda potencialmente também global à resposta. Está bem? Portanto, terá 10 minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Em nome do Conselho de Administração da TAP, agradeço o convite a esta Comissão para esta audição. Em junho do ano passado, quando o atual Conselho de Administração tomou posse, o contexto era particular e adverso. Apedentávamos sair então ainda, com muita incerteza, daquela que será provavelmente a maior crise que o setor da aviação comercial atravessou na sua história. Em 20 e 21, durante longos períodos, as frotas das companhias aéreas de todo o mundo voavam muito pouco ou nada. As receitas das transportadoras aéreas advêm do transporte de passageiros e carga. Sem operação, não havia receita. Por outro lado, boa parte dos custos nesse setor era e é hoje ainda fixa. Com uma redução colossal das receitas e uma redução muito menor dos custos, as companhias aéreas tiveram necessidade de financiamento para fazer face a esta situação. E a genitalidade buscou-a junto dos seus acionistas. Para termos uma ideia da dimensão, segundo dados da IATA, as companhias aéreas apenas nos dois anos de 2021 acumularam um prejuízo de cerca de 190 mil milhões de dólares. Este ano, 2022, continuará a ser um ano de prejuízo para o setor, à escala global, embora em menor escala. E no caso da TAP, todos nos lembramos das imagens telejornal com longas filas de aviões estacionados no aeroporto da Portela, que estão todas ainda na nossa mora coetiva. Neste contexto, o Governo tomou a decisão de financiar a TAP com o capital necessário para garantir a sua continuidade. Não querendo substituir-me aos membros do Governo, que justificavam pública e frequentemente a opção que tomavam, é útil relembrar algumas das razões então apresentadas, centradas na importância da TAP na economia portuguesa. Antes da crise pandémica, o volume de negócios da TAP correspondia a quase 2% do PIB português. A empresa era então, e voltará a ser, um dos maiores portadores de Portugal e o maior exportador de serviços. Em 2019 exportámos 2.6 mil milhões de euros, cerca de 9% do total das prestações de serviços. O contributo da TAP para a economia não se segota na venda de passagens. Comprámos a mais de mil empresas nacionais, nesse período, cerca de 1.200 milhões de euros e a TAP é um polo de trabalho e não há especializados, a referência na avenção comercial em Portugal e mantém competências únicas. Destaque dois anos do último marco na TAP, desde que o Conselho de Administração a que presido tomou posse. No início do nosso mandato, decorriam há já alguns meses conversações entre a Comissão Europeia e o Estado português sobre a proposta de ajudas de Estado e o plano de reestruturação associado. A aprovação, em dezembro do ano passado, deste plano, pela Direcção-Geral da Concorrência, confirmou a ajuda de Estado. Foi uma condição indispensável à continuidade da TAP. Dito de outra forma, se no final de 2021 a decisão da Comissão Europeia tivesse sido contrária e negativa, poderíamos estar agora num cenário em que a TAP, como a conhecemos hoje, não existia. Este acordo, como a minha colega Cristina Rumiar-Vediner já referiu, estabelece medidas compensatórias e limitações e uma ajudante à dimensão da frota é um exemplo importante. No que diz respeito a resultados económicos, saliem dois objetivos deste plano. Ter resultados operacionais positivos em 2023, no próximo ano, e resultados líquidos positivos em 2025. A entrega destes resultados e, mais globalmente, o cumprimento do plano de reestruturação é o principal mandato que recebemos do nosso acionista, a República Portuguesa. Assim, a aprovação do plano pela Comissão Europeia é um dos dois marcos da TAP que destaca nos últimos dois meses. O segundo marco é o encerramento da TAP Manutenção e Engenharia do Brasil. Isto sem diminuir as muitas medidas tomadas para aumentar a nossa receita e para controlar os nossos custos em toda a TAP. Mas a TAP Manutenção e Engenharia do Brasil tem sido deficitada desde a sua aquisição. Não encontramos um plano de negócio para viabilizar, nem um comprador credível. A consequente decisão de encerramento da operação foi uma decisão difícil, mas necessária. Indispensável para cumprirmos os nossos objetivos de sustentabilidade económica. Esta decisão, à semelhança das decisões que levaram à redução da nossa equipe em Portugal, tem um grande impacto na vida dos trabalhadores envolvidos, na sua estabilidade económica e emocional. Nós temos consciência disso e tomamos sempre essas decisões com ponderação, dificuldade e pesar. Boa parte do resultado negativo de 2021, de que já foi falado nesta comissão hoje, justifica-se com o reconhecimento pela TAP SEAD os prejuízos acumulados ao longo de muitos anos na TAP ME Brasil, bem como os custos que estamos a incorrer para o seu encerramento. Passo agora a um tema importante do nosso modelo de negócio e decisões sobre destinos. A TAP tem que lado qual o seu modelo de negócio e como pode servir Portugal como um todo com esse modelo. E vou relembrar que o nosso modelo é um modelo de ebanspouque, oposição ao modelo ponto a ponto que é características low cost, um perdoado aos anglicismos. Isto significa que temos o aeroporto de Humberto Delgado como centro e os cerca de 80 destinos que servimos atualmente como spouque, como polos. Tendo em conta a posição geográfica do nosso web de Lisboa, nós ligamos a Europa com as Américas e com a África. Neste modelo, a rentabilidade da rota depende da contribuição para a rentabilidade de toda a rede. Ou seja, uma rota não pode ser analisada isoladamente, só por si. Os voos de longo curso são mais rentáveis que os voos de médio curso. Se, por exemplo, uma cliente faz uma viagem de Paris para São Paulo, com escala em Lisboa, a rentabilidade maior do trecho intercontinental, Lisboa-São Paulo, está a compensar a rentabilidade menor do trecho europeu, do trecho Lisboa-Paris. Isto é uma coisa essencial para uma companhia de ebanspouque. Ou seja, neste modelo, a nossa rede de médio curso, que é essencialmente a Europa, e a nossa rede de bom curso, que são as Américas e a África Subsaariana, são complementares e interdependentes. Uma rede não existe sem a outra. Ou melhor, nós não podemos operar rentavelmente uma das redes sem operar a outra. E ter um web também, isto é um sistema extremamente importante para a discussão à roda de outros potenciais hubs em Portugal, implica ter o número adequado de destinos e uma frequência de voos para que a escala seja uma boa alternativa. Se não há voos suficientes nesse hub, não é um hub. Todas as companhias aéreas ajustam a rede à procura. A TAP analisa sempre todas as oportunidades de voar rotas lucrativas e reconciliadas não lucrativas. E é compreensível que não possamos voar rotas não rentáveis. Ou, se operarmos rotas não rentáveis, não vamos ser rentáveis enquanto companhia. Assim, a forma que temos de ligar as regiões autónomas dos Açores da Madeira, bem como os aeroportos de Fado e Porto, 80 destinos, é com uma escala no hub de Lisboa. Relativamente ao Porto, especificamente, temos ainda voos diretos para as cidades europeias, 10 destinos ao todo, e somos a principal companhia aérea a oferecer voos intercontinentais a partir do Porto, ligado na cidade diretamente aos Estados Unidos e ao Brasil. Com a ponta aérea, também oferecemos ligações otimizadas através do hub de Lisboa. E somos a única companhia de ebanspoke que tem uma ponta aérea que liga o aeroporto Francisco Sacaraneiro ao seu hub. Gostaríamos de ter mais voos a partir do Porto, ou de Fado, ou do Funchal, sim, claro. Mas o novo voo direto de e para um destes destinos implica abdicar de um outro, cuja rentabilidade numa ótica de rede, e eu repito isto, numa ótica de rede, é mais alta. E com essa decisão, iríamos afastar-nos de uma TAP sustentável. Repito, estamos sempre a analisar opções de rotas, a partir de vários destinos e pontos de partida em Portugal, que sejam viáveis e que façam sentido numa ótica de rede. Vou referir agora dois desafios para hoje. Enquanto a missão da TAP, nós estamos obrigados e comprometemos a trabalhar para a sustentabilidade da TAP, tendo em conta as expectativas de todas as partes. Clientes, trabalhadores, acionistas, fornecedores, criadores, entre outros. Como presidente não executivo, e à semelhança dos restantes investidores não executivos, não tenho intervenção na gestão executiva, operacional, direta, do dia-a-dia da TAP. Esta acaba a comissão executiva, por delegação de poderes do Conselho de Administração. Destaco dois desafios maiores, que pelo seu impacto na vida da TAP, mobilizam o empenho de todo o Conselho. Um, as condições atuais ou abordais, em particular salariais dos trabalhadores da TAP, e o atual aeroporto de Humberto Delgado. Um pequeno comentário antes de falar sobre o primeiro desafio. Existe, pelo menos fora de Portugal, quem deseja o desaparecimento da TAP, a começar por alguns de nossos concorrentes. Querem, naturalmente, aumentar a cota de mercado, e deixarão Portugal no exato momento em que Portugal não lhes convier, não lhes servir, de um momento para o outro, se isso for necessário. Já aconteceu no passado, com alguns de nossos concorrentes. Sei que cada um dos meus milhares de colegas da grande equipa TAP deseja a continuidade e sucesso da empresa. Assim, nós temos que encontrar soluções que conciliem as expectativas dos trabalhadores e das suas famílias e a sustentabilidade económica da TAP. Neste momento, nós temos acordos laborais de emergência, desde a pandemia, que estão em vigor até 2025. Para que possam ser alterados, potencialmente, tendemos de encontrar soluções equilibradas sobre as condições de trabalho, incluindo as salariais. Equilibradas entre dois polos. Por um lado, são as condições que motivam os trabalhadores a continuar a prestar um serviço de excelência aos nossos clientes, a querer continuar a seguir trabalhando a TAP e que permitem que a TAP atraia os melhores profissionais no mercado. Em suma, que a TAP seja vista como uma boa empresa para se trabalhar. Mas significa também, por outro, que estas soluções têm de manter os cursos flamudais nos níveis previstos no plano e logo que não põem em causa os pressupostos que são necessários para a sustentabilidade da empresa. Para terminar, o segundo desafio. O segundo desafio é externo. É o desafio do atual Aeroporto de Lisboa. E, sem termina este Aeroporto, depois é o web em que operamos. É o maior Aeroporto de Portugal e tem uma utilização relativa bastante elevada. As condições do web de qualquer companhia da Mandecipo, que são determinantes para a qualidade do seu serviço. Os nossos clientes querem uma boa experiência de viagem. E associam essa experiência boa ou má à TAP. É indiferente se a causa de um atraso ou de um contratempo é atribuível ao Aeroporto, ao Landling, aos serviços de fronteira ou à própria companhia aérea. Para os nossos clientes, a responsabilidade se dá sempre da TAP. E a discussão pública atual, e das últimas décadas, foca sempre no novo Aeroporto. Acompanhamos com interesse essa discussão e participamos nela e desejamos que a decisão sobre o novo Aeroporto seja tomada e executada com a maior brevidade possível. Não pretendendo, obviamente, tínhamos que cair no trabalho do Governo. Mas a aviação em Portugal tem hoje o desafio de tirar o melhor partido possível deste Aeroporto, o Aeroporto que temos hoje. E teremos nos próximos anos. E encontrar hoje os acordos das muitas entidades envolvidas. Sem ser exaustivo, lembro que são a ANA, o CEF, a ANAC, a NAV, a Força Aérea, a Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos. E é bom não esquecer os clientes do Aeroporto, que os clientes do Aeroporto são as companhias aéreas. A TAP, em particular, bem como o setor do turismo, que tem que contribuir para a opinião nacional e a economia portuguesa, agradecem este consenso. Em resumo, afirmo que estamos no bom caminho, conscientes e atentos aos obstáculos. O plano de desreputação que estamos a cumprir aponta a rota de um futuro sustentável da TAP. Contamos com os contributos de todos que fazem a TAP para continuar a cumprir este plano. E deixo apenas três mensagens de agradecimento, em nome do Conselho de Administração da TAP Air Portugal, ao acionista da República Portuguesa e aos seus representantes pela confiança depositada nesta equipa de administração, aos trabalhadores da TAP, em cuja capacidade técnica e profissional e humana acredito, cujo esforço e empenho continuado ao longo dos anos, e maior ainda durante este período difícil, reconhecemos e agradecemos, e às portuguesas e aos portugueses, pelo contributo para garantir um futuro saudável para a TAP, para que esta contribua para a criação de ricas em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Alveja. Temos agora, como eu falei inicialmente, uma ronda de cinco minutos de cada grupo parlamentar, resposta individualizada, portanto, haverá questões colocadas por um grupo parlamentar e a resposta de imediato, ao mesmo tempo. Compete ao Partido Socialista, autor do requerimento para esta audição, o Sr. Deputado Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, boa tarde. Boa tarde, Sr. Dr. Manuel Alveja. Agradecê-lo aqui a sua presença e a explicação que trouxe a esta Assembleia. Aquanto da privatização, já feita no Governo do PSD e do CDS, já depois de perceberem que esse Governo não teria possibilidades de governar, o Partido Socialista disse sempre que entraria outra vez para o capital da TAP quando viesse a ser Governo. E fez-lo pelos mesmos motivos que agora decidimos injetar este dinheiro na TAP. Porque a TAP é estratégica para a economia do país. E fizemos-lo também por aquilo que acabou por referir. Estando apenas um privado a gerir a totalidade da TAP, nós nunca saberíamos quando é que ele nos abandonaria. Quando é que ele abandonaria a importância que uma empresa como a TAP, uma empresa de aviação, de bandeira, representa para a nossa economia. Fizemos-lo, entramos no capital, embora a empresa fosse gerida pelos privados, e damos de caras com a pandemia de 2020. O que lhe quero perguntar é que depois de realizado este plano de reestruturação, duro, difícil, se este plano de reestruturação visa apenas responder àqueles que foram os desafios da pandemia, ou se visa responder não só às dificuldades que foram aumentadas pela pandemia, mas também aos problemas que vinham de trás. Isto tudo porque basta olhar para o ano de 2019, o ano em que a TAP transportou mais passageiros, e o déficit que teve. Ou seja, aquilo que lhe quero perguntar é se este plano visa não apenas responder à pandemia, mas se visa resolver muitos problemas de que o privado não só não resolveu, como já gravou. Ou seja, hoje nós vamos aqui ouvir muitos partidos dizer, ou podemos crer, que a privatização da TAP era o essencial. Aquilo que nós percebemos é que com os privados a gerir, nós só não conseguimos resolver os problemas que a TAP já tinha, como eles foram acrescidos. Portanto, a pergunta que lhe deixo é, o plano visa apenas resolver a pandemia, ou resolver também problemas sérios que a TAP já tinha antes da pandemia? Falou, evidentemente, dos voos no Porto e em Fábio. Evidentemente que a coesão territorial é para nós muito importante. Eu não tinha, era tanta a certeza que isso fosse feito pela TAP, principalmente quando ouço os partidos que queriam privatizar, que queriam aniquilar, ver agora que a verdade é que a coesão territorial em Portugal é feita pela TAP. O que lhe pergunto é se a TAP abandonou em algum dos nossos aeroportos alguma rota rentável, se fechamos alguma rota que fosse rentável para a TAP. Porque aquilo que vamos sentindo era que alguns queriam fazer uma espécie de quadratura do círculo, ou seja, eles querem que a TAP, os partidos, os meus deputados, querem uma TAP rentável, uma TAP que não necessite da ajuda dos portugueses, dos contribuintes, mas no entanto querem igualmente que a TAP continue a fazer rotas que são deficitárias, que dão prejuízo. E portanto eu gostaria que me explicasse se isso é realmente possível. E gostaria também se me soubesse dizer, por exemplo, se o aeroporto do Porto tem falta de voos, porque eu até posso evidentemente compreender o seu país assim ou entender que a TAP poderá fazer, evidentemente, alguns boos não rentáveis, se forem essenciais para o país. Bom, eu só acho é que sendo assim, têm também que defender que a TAP tem que ser recercida disso, ou seja, temos de fazer um contrato de serviço público. Não podemos pedir, evidentemente, à companhia que seja uma companhia rentável e que passe a vida a fazer rotas deficitárias. Mas quando essas rotas, e como falou, e bem, que são rotas de ponto a ponto, são facilmente cobertas por privados. O que já falou, evidentemente, do futuro. E sobre o futuro, o que eu queria perguntar é, evidentemente, estando já a TAP com níveis de ocupação elevados, elevados, é sinal para ter esperança, sabemos disso. Mas o que eu queria perguntar era, quais os desafios, não apenas os desafios que tínhamos no plano de reestruturação, mas que evidentemente agora parecem-nos ser agravados, devido à guerra na Ucrânia, à subida de juros, ao aumento da inflação. Que dificuldades irão acrescentar estas dificuldades à TAP, já muitas daquelas que a TAP tinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Sérgio de Santa TAP, o Dr. Manuel Beja, para responder, no mesmo tempo, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tempo máximo sempre, não é? Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu identifiquei quatro perguntas na sua intervenção. Se fechamos rotas rentáveis, um comentário sobre os possíveis contratos de serviço público para potenciais rotas não rentáveis que sejam interessantes para o país, as dificuldades que a TAP enfrenta neste momento, e o objetivo do plano, se visamos... E se o plano visa responder à pandemia ou se responde às anteriores? Começando por esse... Isto faz parte, faz parte do ambiente, do ambiente... Faz parte dos rituais da cultura deste grupo, já percebi isso. Quero é continuar. Quero é continuar. O Sr. Deputado Oliveira, estava a correr bem a audição. Faço anúncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa perspectiva enquanto gestores é olhar para o futuro. De maneira que, desse ponto de vista, o plano visa criar sustentabilidade económica, e não só económica, também em outras dimensões, como a social e ambiental, mas a económica é imediata. Mas o plano visa criar condições de sustentabilidade para a TAP. Isso implica fazer boas escolhas em relação à nossa frota, fazer boas escolhas em relação às nossas rotas, controlar os nossos custos em todas as dimensões em que tal seja possível, serviços externos, leasing de aviões, custos laborais. Significa fazer uma boa gestão para o futuro e garantir que todos os anos, a TAP, em anos, todos os anos normais, a TAP, a partir de 2025, tem um dos resultados de equidispositivos, que é aquilo que é normal na vida das empresas. De maneira que, obviamente, que a pandemia veio, eu expliquei isso no início, é uma situação completamente única, e que não tem comparação com o 11 de setembro, não tem comparação com a crise de 2008, não tem comparação com nenhum acontecimento do vulcão da Islândia, que todos lembramos. Alguns deles foram muito fortes, mas muito pontuais. Isto foi muito longo e muito forte. Mas este Conselho de Administração, e a Comissão Institutiva em particular, está a trabalhar para criar um futuro central para a TAP. Fazemos as coisas, pedante um problema limitado, um problema com restrições, nomeadamente o número de aviões que temos neste momento, fazemos as coisas das rotas mais rentáveis. Fazemos as coisas, normalmente, para um período mais longo, começamos a preparar de cada época iata, o verão e o inverno iata, com muitos meses de antecedência, e fazemos as coisas das rotas mais rentáveis possíveis. Desse ponto de vista, não fechamos rotas rentáveis, sempre numa perspectiva de rede. E a comparação com as empresas de low cost não se aplica aqui. Um comentário sobre o contrato de serviço público. A apreciação, se o aeroporto do Porto tem voos ou não a menos, se dá uma apreciação, por um lado política, por outro lado dos operadores do aeroporto e das companhias aéreas. Nós acreditamos que fazemos os voos que fazem sentido para a nossa estratégia de rede. Se houver possibilidade no Porto, no Funchal, em fado, de haver contrato de serviço público, a TAP analisa-os-á. E concorrerá em competição com outras companhias aéreas, se tal for interessante do ponto de vista de sustentabilidade económica, para os ganhar ou não. Mas não esperamos, por ter, por ser a companhia nacional tradicional, qualquer vantagem ou desvantagem, qualquer concessão de serviço público que possa ser decidida por qualquer governo. E as dificuldades atual da TAP foram referidas também na apresentação anterior, mas eu, além da orientação da frota e também da capacidade do aeroporto que já referi, bem como os remédios do SWOT, os preços combustíveis é algo que acompanhamos com preocupação e atenção, bem como a valorização do dólar. E é o contexto económico em que estamos neste momento. Obviamente que... Uma das coisas que eu aprendi neste setor é que a incerteza é a única coisa certa. Eu, por exemplo, lembro de uma reunião em novembro do ano passado, em que estávamos com um otimismo muito grande no Conselho de Administração, e passado 15 dias surge o Omicron e tivemos dois meses completamente indespedados, com uma enorme quebra nas nossas vendas, com aviões mais vazios e com dificuldades nas operações, por falta de tripulações com muita gente em casa, enquanto entenda por Covid. De maneira que as incertezas são sempre habituais neste setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao Presidente do PSD, pela voz do Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Manuel Beja, agradeço a sua presença, embora não tenha sido o PSD a requerer, com muito gosto que o temos cá, para nos tentar aqui ajudar a perceber algumas coisas. Dizer-lhe, Sr. Doutor, que a sua intervenção inicial foi, estava muito bem escrita, estava muito bem escrita. Parabéns à equipa que fez. E não estou a sair, olha, está mesmo bem escrita, estava muito clara, e até lhe digo mais, quase que pré-respondi ao conjunto de questões. Mas faço-lhe um desafio para um exercício, para um exercício que é o seguinte. Quanto mais nos explicam porquê que é assim, mais nós percebemos porquê que é assim. Eu vou explicar. O que é que quer dizer com isto? Fica muito claro, e não é crime, mas é a verdade, e por ser a verdade, era bonito que fosse assumida. Fica muito claro o seguinte. O Partido Socialista entende que este é o caminho e este é o modelo. Não é o nosso. Oxalá tenha êxito. Oxalá este plano de reestruturação tenha êxito. E nós estaremos cá a dizer, vocês tiveram razão, e nós não tivemos. Mas este é o caminho escolhido do Partido Socialista. E o Partido Socialista que escolheu este caminho com esta clareza, também podia, com a mesma clareza, dizer assim, este é o nosso caminho, este caminho tem danos colaterais, este caminho tem um preço, este caminho tem um dano. Este caminho tem, por exemplo, a possibilidade de nós terminarmos com muitos trabalhadores fora da TAP. É o preço de reparar a TAP. Vamos assumir que é sim. E quanto mais me explica o que é sim, mais eu percebo que tem razão. E este preço de salvar a TAP pode significar, não é crime, mas se é verdade, pode ser dito, pode significar a perda de centenas ou milhares pós-trabalho. Também não é crime, mas se é verdade, deve ser dito o seguinte. Portugueses, o plano estratégico da TAP, o modelo em que a TAP opera as rotas e o modelo que garante maior rentabilidade, é outro, é baseado num lado. O modelo que funciona, Porto, Faro e Funchal, é um modelo que em si mesmo é mais rentável para outras companhias. Dito de outra forma, portugueses, a TAP não tem no seu modelo a resposta que precisam. Dito de outra maneira, Norte, eu fui eleito pelo ciclo eleitoral do Porto, portanto, sei exatamente o que estou a dizer. Porto, portugueses, o que estamos a dizer é o seguinte, o modelo que a TAP escolheu foi hoje aqui explicado com grande clareza e mérito, não alberga resposta para este tipo de aeroportos. E este tipo de aeroportos está condenado, se quisermos, a encontrar outras companhias e outros modelos. Porque a TAP já explicou 15 vezes, e nós é que não quisermos perceber, que a TAP não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque o seu modelo não é esse. E, portanto, passa a ser legítimo também que eles digam, se a TAP nos disse, e já disse de 15 maneiras diferentes, que o modelo dela não contempla esse tipo de procura, ou esse tipo de portos, ou esse tipo de derrotas, temos que contar com outros. E não podemos contar com a TAP. Não podemos contar com a TAP. E, no entretanto, e no meio disto, além de não podermos contar com a TAP, e a TAP já lhe explicou porquê, e nós precisamos porquê, é para ser salva, e o resto é um dano colateral, também há uma coisa que dizemos, mas já agora podiam não nos pedir 3 mil e 200 milhões, já que a solução não nos abrange, já agora também o preço não nos fosse imposto, já nem falo daqueles que nunca usam, mas falo daqueles que tinham a expectativa de usar. Ou seja, o país inteiro pagará a salvação da TAP, mas, garantidamente, a TAP explicou, e explicou especialmente bem com as suas palavras, que não era, vou terminar, não era possível ter soluções para esses aeroportos. Uma última pergunta que tem a ver exatamente com isto. Sr. Doutor, como é que a TAP, em que prazo, de que forma, é que está a prever o reembolso dos valores projetados na companhia, ou é mesmo a fundo perdido? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Atenção. O tempo, se tivessem todos, eu percebi que não estavam todos atentos, porque o tempo, o tempo, posso, permitem-me só, o tempo, eu não desliguei o tempo inicial, o Sr. Presidente, portanto, eram 5 minutos, mais 5, não é? Se tivessem atentos, reparavam nisso. Está muito bem, fez menos tempo que os 5 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, tenho a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Estou a tentar encontrar as perguntas numa de a sua intervenção, sem qualquer ironia também. Há uma muito clara no final e responderei, mas vou também comentar a questão do serviço da TAP e do contributo para o país. A TAP serve todo o país na medida em que servem os principais aeroportos do país. Serve com voos diretos e com voos com escalva. No caso do Funchal e do Porto, temos uma ponta aérea muito frequente que torna as escalvas práticas e frequentes. No caso do Porto, em particular, temos 70 voos semanais entre Lisboa e Porto, a que somam três destinos intercontinentais, Guadulhos, São Paulo, portanto, Galeão, no Rio de Janeiro e New York, no estado de Nova Iorque, New Jersey, pelo caso. E temos também voos diretos do Porto para Funchal, Ponta Delgada, Geneve, Londres, Getwik, Luxemburgo, Padiz e Zurique. Ou seja, transportamos também do Porto, do Funchal, do Fado, de Ponta Delgada para o mundo muitos passageiros e também, muito importante, transportamos muitos passageiros do mundo para estes destinos. E se formos à Baixa do Porto atualmente e encontrarmos turistas brasileiros, turistas norte-americanos, é muito provável que tenham voado com a TAP, quer tenham sido em voos diretos, vindos, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, quer tenham vindo de Brasil e a Chicago, São Francisco, através do hub da TAP em Lisboa. E este é um contributo que damos também para o país e para todo o país. Ao comprarmos 1.200 milhões de euros às empresas portuguesas, nós estamos a comprar em todo o país. Ao termos o impacto que temos nas portações, estamos a servir todo o país. Em relação ao tema do reembolso de TAP, eu diria que há três formas de uma empresa contribuir para o Estado. A muito direta, a um pouquinho menos direta e a mais indireta. A muito direta é através de dividendos. E a nossa previsão é que em 2025 comecemos a pagar dividendos a partir do momento em que ganhamos resultados ricos e dispositivos. Não chegará facilmente aos 3.2 mil milhões de euros, é evidente. A segunda forma em que contribuímos para este país nessa retribuição é através de impostos e da atividade económica que já damos. E a terceira é, por exemplo, através do turismo que já damos. Ou seja, temos uma parceria muito forte com o turismo de Portugal, exatamente porque somos a principal forma de fazer chegar e fazer partir turistas de e para Portugal, embora o segmento do turismo não seja o único em que operamos. As medidas que estamos a tomar, que tomámos já para garantir a continuidade da TAP, não prevêem, neste momento, cortes adicionais na equipa. Esses cortes já existiram e foram muito significativos. Não há como escamotear disso. Foram necessários para que a TAP fosse sustentável no futuro. Esperamos não ter que os voltar a fazer. Tudo isso depende, como é óbvio, da evolução deste setor. Obviamente que uma crise semelhante à do Covid que tivemos em 2020 e 2021 repetida daqui a três anos seria uma situação para a qual não tenho uma resposta pronta. As variações que estamos a ter de preço de combustível por muito, por grande impacto que ganham ou outras variações fazem parte do dia-a-dia ou do ramo-ramo deste negócio de alguma forma. Muito obrigado, Sr. P. Manuel Veja. Agora, a vez do Partido Chega, Sr. Deputado Ana Ventura, tem a palavra, faz sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, saúdo também a Dr. Manuel Veja e agradeço a presença aqui nesta comissão. Há três questões que nos parecem importantes e vamos começar pela eventualmente mais central e que já foi aqui também referida pelo PSD e que se referende precisamente às rotas e à sustentabilidade das rotas, sobretudo para o norte do país e também para as ilhas. Disse, Sr. Doutor, o seguinte, é compreensível optarmos por voar apenas as rotas rentáveis. Os voos que fazemos é normal que sejam o sentido da lógica da própria empresa. Isso seria razoável se a TAP não tivesse a pedir dinheiro aos contribuintes. seria aceitável pudesse dizer isso, que segue a lógica da sua empresa, da sua, entre aspas, caso isto fosse uma empresa privada que não tem que responder perante nenhum dinheiro dos contribuintes, mas não é assim. E, portanto, há aqui uma lógica de interesse nacional que vai além da rentabilidade da empresa enquanto estrutura societária, porque não pode dizer que é compreensível optarmos por voar as rotas rentáveis, seria compreensível. então se dissesse eu não preciso do dinheiro dos portugueses para nada. Se preciso não pode ser as rotas rentáveis, porque os portugueses não vivem só em sítios rentáveis, não vivem todos no Chiado, nem na Lapa, há uns que vivem em zonas mais afastadas que têm custos acrescidos, de deslocação e de mobilização e são portugueses como nós todos que estamos aqui e são cidadãos como todos que merecem que a TAP também faça esse esforço, caso, como se verifica aqui, haja uma participação do dinheiro público. E por isso o que eu lhe pergunto é o que é que pode fazer para que situações como a que ocorreram este ano não voltem a acontecer. Nós tivemos, sr. o turismo de Portugal Norte a dizer o seguinte, o povo do Norte deve optar pela Ibéria em vez da TAP. Isto não é aceitável. Isto significa que as instituições estão a fazer alguma coisa que não deviam e a própria TAP não pode daqui retirar a dizer que é completamente irresponsável. Mas confirmo-se estes números são verdade. Neste momento, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, estamos ao nível de 90% relativamente ao período pré-pandémico. Mas apenas 1 em cada 10 dos passageiros de e para o Porto voam pela TAP. Se isto é verdade ou não. E se isto for verdade mostra bem onde é que a TAP está a falhar. Se a grande companhia de bandeira portuguesa já com 90% de tráfego normal pré-pandémico apenas 1 em cada 10 1 décimo vão pela TAP é porque alguma coisa não está a correr bem. É que se nós olhássemos para as outras companhias e víssemos vão vazias para o Porto e do Porto. Mas não é verdade. Nós vemos as outras companhias e eu percebo que diga como a senhora Presidente da Comissão Executiva que esteve aqui há pouco que a TAP nunca será uma low cost e eu concordo não será uma low cost mas entre ser uma low cost e ter apenas um décimo dos passageiros de e para o Porto alguma coisa não está bem aqui. E portanto há uma lógica de interesse nacional e de coesão territorial como aliás o Sr. Deputado do Partido Socialista também frisou que devem ser assimiladas pela TAP e não estão a ser. E portanto o que é que propõe para que em termos estratégicos isso possa ser acautelado. A segunda questão que o coloco vou ser também franco é porque não fiquei satisfeito com a resposta que tive da Sra. Presidente da Comissão Executiva e que prende-se com o plano de reestruturação apresentado e com a redução das slots no aeroporto no aeroporto de Lisboa. Como sabemos é uma redução significativa e eu o que lhe queria perguntar é se não acha que esta libertação de slots vai prejudicar a capacidade de recuperação da própria empresa e o cumprimento do plano ele próprio já anunciado. Ou seja, parece haver aqui uma espécie de contradição interna em que por um lado o plano de reestruturação obriga à redução de uma série de elementos que potenciam a dinamização e a otimização de uma empresa e por outro estamos a exigir dessa empresa que tenha mais e melhor quando lhe estamos a tirar uma série de ferramentas e portanto é isto que tem que ser acautelado. Que sentido é que isto faz? Bom, pode fazer sentido para a Comissão Europeia pode fazer sentido para as concorrentes da TAP mas será que faz sentido para a TAP? Essa é uma questão importante. E finalmente porque também não fiquei muito esclarecido com as questões que agradeço da Sra. Presidente da Comissão Executiva mas gostava de ouvir da sua parte prendo-se com os funcionários e com os recursos humanos da TAP. Sr. Presidente do Conselho de Administração repare em 2014 existiam 15 técnicos de manutenção de aeronaves e em 2019 tínhamos apenas 11 isto por aeronave neste momento nós temos 78 aviões e a TAP tem cerca de 800 técnicos de manutenção de aeronaves ou seja 10 por cada aeronave isto coloca em risco a segurança dos portugueses e dos que viajam na TAP. Portanto pergunto-lhe o que é que a TAP vai fazer para assegurar que isto não se transforma de uma questão de reestruturação e de racionalização num problema de segurança sério. Vou-lhe só dizer que há empresas europeias que têm 5 vezes mais técnicos de manutenção do que têm a TAP neste momento nas aeronaves e portanto pergunto-lhe se está assegurada a segurança dos que aí viajam. Como sei que o meu tema também está mesmo a terminar sobre isso vou-lhe só pedir esta tolerância para lhe questionar sobre o seguinte houve um acordo em que os próprios funcionários aceitaram receber 15% menos 15% menos em troca foi-lhes dito que não haveria despedimentos porém eles estão a receber 15% menos e houve despedimentos à mesma e portanto temos que saber em que é que ficamos segundo nos foi dito e eu peço-lhe que confirme que isto é verdade houve um acordo para redução de vencimentos de 15% com a contrapartida se fosse um contrato seria o sinalagma do contrato seria que não haveria despedimentos ora aqui houve portanto há uma coisa que não está bem e finalmente porque tenho que terminar pergunto-lhe vou terminar Sr. Presidente se acha razoável esta saída de engenheiros e de pessoas altamente qualificadas para empresas concorrências da TAP que eu acho que envergonha toda a gente e envergonha uma companhia de bandeira com Portugal e obrigado e obrigado pela tolerância Obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Deputado Começando aí pelas duas finais que dizem respeito às nossas equipas aos nossos trabalhadores a seguir identifiquei uma pergunta sobre a segurança da TAP o impacto da redução dos taxotes e a primeira sobre a continuidade territorial e as empresas low cost e a contradição nas suas palavras entre precisar do dinheiro dos portugueses e perseguir rotas rentáveis começando pelo final em relação aos acordos de emergência nós tivemos temos um acordo em que há uma redução geral para todas as categorias profissionais da TAP de 25% abrange todas as categorias profissionais e no caso específico dos pilotos e tanto quanto sei porque essa negociação foi feita ainda pela pela administração que nos antecedeu um corte adicional de 20 pontos percentuais para os pilotos em troca de determinadas limitações aos expedimentos isso está a ser cumprido pela TAP os pilotos têm neste momento porque foi a única classe profissional que foi muito pouco reduzida em relação ao ponto de partida durante a pandemia essa classe profissional tem um corte adicional exatamente como contrapartida para a não existência de despedimentos aí o tema da saída de engenheiros e outros quase profissionais a minha colega Cristina referiu também os técnicos da IT é um tema transversal a economia em todos os setores ou em muitos setores em que há pouca gente qualificada para a quantidade de trabalho esse desafio é um desafio enorme eu trabalhei 25 anos no setor da checa de informação e há 20 anos que esta é uma discussão que temos no setor e eu saí há 4, 3 e o que me dizem os meus ex-colegas é que esse problema ainda aumentou mais de maneira que aí voltamos ao primeiro ponto que eu referi nos temas das condições de trabalho salariais que é fazer da TAP uma excelente empresa para se trabalhar isso quer dizer que os trabalhadores que estão na TAP querem continuar lá os trabalhadores que não estão na TAP querem ir para lá e nós queremos ser uma empresa de referência como empregador não é fácil uma empresa que despediu 2 mil pessoas reposicionar-se assim porque durante muitas décadas este foi o posicionamento da TAP toda a gente emocionava em trabalhar na TAP e nós temos que conseguir recuperar isto mas obviamente que um passar de 9 mil para 7 mil trabalhadores num período de cerca de um ano é um acontecimento difícil e que tem um impacto muito grande na cultura da empresa mas que era necessário para conseguirmos dar continuidade à TAP a alternativa era acabar não com 2 mil postos de trabalho mas com 9 mil postos de trabalho e deste ponto de vista a opção foi uma opção política a nossa responsabilidade como gestores é entregá-la neste momento a redução de SWOT foi alinhada na negociação que foi conduzida pela República Portuguesa com Bruxelas para de alguma forma tornar proporcional a redução da frota e a redução dos SWOT ou seja o plano não é inviável com esta redução de SWOT preferimos que fosse menor obviamente que sim há coisas que nós decidimos há coisas que nós influenciamos e há coisas que não controlamos neste momento depois da negociação com Bruxelas fechada isto são dados de equação são as cartas que temos na mão com as quais temos que fazer o nosso mandato durante os próximos anos em relação ao primeiro em relação ao tema da segurança a TAP não põe em nenhum momento a segurança das suas aeronaves e dos seus passageiros em risco a TAP tem um track record de segurança invejável por quase todas as companhias aéreas e não é o facto de estarmos neste momento numa situação pós-pandémica que põe de alguma forma a segurança da TAP em causa e todos os portugueses e portuguesas sabem que é seguro de vora na TAP em relação ao primeiro tema da necessidade do dinheiro dos portugueses e as obrigações supostas de determinado tipo de serviço que isso implicaria o dinheiro dos portugueses foi necessário porque os privados não quiseram pôr dinheiro na TAP o governo aparentemente decidiu fazê-lo todas as companhias aéreas precisavam de dinheiro expliquei-se a minha intervenção inicial e o terceiro ponto é nós continuamos a servir os portugueses e continuamos a servir os portugueses do funchal do funchal até ao minho sem excluir nenhum mas cada meio de transporte tem as suas características ou seja nós não esperamos que a alta velocidade faça a despedagem entre Lisboa e o Porto nós não podemos esperar que tê-de dois abos em Portugal os senhores deputados conhecem algum país que tem dois abos na Europa? da Alemanha exatamente a Alemanha tem dois abos na Europa é o único país na Europa que tem dois abos há mais 37, 38 a Alemanha a partir do funchal ponta delegada a FAD com os voos diretos que consideramos rentáveis e também com voos de ligação como ponta a partir do funchal e a partir de FAD muito obrigado a palavra agora a antecedência liberal ao senhor deputado senhor deputado senhor deputado senhor deputado senhor deputado senhor deputado eu tenho aqui algo preparado e eu ouvi a sua introdução e por muitas vezes que repitam a mesma coisa isso não se torna verdadeiro nem tecnicamente correto e estamos aqui numa comissão de economia somos os dois formados em economia acho que temos uma mínima obrigação não não é formado em economia é do ISEG não já foi para a frente mas acho que temos temos aqui uma responsabilidade dada a comissão em que estamos de apresentar dados que sejam minimamente com alguma validade teórica e acho que toda a gente aqui nesta sala sabe que quando se faz uma comparação das receitas da TAP que representam 2% do PIB essa não é uma comparação teoricamente correta é uma comparação absolutamente errada porque aquilo que se tem que comparar com o PIB português não são as receitas da TAP mas o valor acrescentado bruto da TAP que na verdade são 0,5% do PIB porque se não podíamos vir aqui e falar que as receitas do setor de comércio e retalho correspondem a mais de 80% do PIB o que não faz sentido nenhum porque temos que olhar para o valor acrescentado bruto isso é permanentemente repetido depois outra coisa que é permanentemente repetida é que a TAP é o maior exportador do país e há aqui dois erros fundamentais quando se diz isso um é que o contributo para a balança comercial não depende apenas das exportações depende também das importações e em 2019 a TAP foi o segundo maior importador português sendo que o primeiro importador português era a Petrogal que também vende muito do seu produto daquilo que importa a TAP portanto a TAP era um importador direto e indireto bastante grande e mesmo que assim fosse as exportações não valem por si próprias se eu montasse aqui uma empresa em que comprasse 5 mil milhões de esferográficas ao estrangeiro e as vendesse e as exportasse pelo mesmo valor o meu contributo para a economia portuguesa era zero e eu seria o maior exportador português porque exportaria 5 mil milhões de euros em esferas geográficas mas o meu valor para a economia portuguesa nesse caso seria zero nenhuma empresa contribui para a economia portuguesa se exportar com prejuízo ninguém portanto as exportações por si próprias as exportações por si próprias não são um sinal de saúde ou de viabilidade ou o que quer que seja por isso aqui que todas as companhias aéreas precisaram dinheiro mas nenhuma companhia aérea precisou do montante que a TAP precisou em relação àquilo que é a dimensão da economia em que está nenhuma aliás a companhia que ficou mais perto de precisar tanto como a TAP precisou de cerca de metade desse valor e é por isso que ao contrário das outras companhias aéreas a TAP nunca irá devolver aquilo que recebeu porque recebeu um montante de tal maneira desproporcional em relação à dimensão da economia do país que é impossível vir a pagá-lo e depois disse outra coisa que também não é necessariamente verdade que é sem hub and spoke não teríamos não sei quantas rotas é essencial a TAP para termos não sei quantas rotas no país disse e bem que o único hub que temos aqui é Lisboa portanto todas as rotas do resto do país existiriam sem o modelo hub and spoke mas mesmo quando olhamos para Lisboa aquilo que vemos é que as rotas que são exclusivas da TAP e dando de barato que não é verdade mas dando de barato que essas rotas só existiriam essas rotas exclusivas da TAP no aeroporto de Lisboa só existiriam com este modelo mesmo essas todas correspondem a 12% dos passageiros que passam pelo aeroporto de Lisboa ou seja estamos a falar de um modelo que garante 12% dos passageiros num aeroporto excluindo todos os outros e depois também falou da importância da TAP para o emprego quer dizer qualquer pessoa com mínimo conhecimento de estatística sabe a TAP representa hoje 0,1% do emprego do país quer dizer é uma coisa muito pequenina é uma empresa de alto valor acrescentado com pessoas de alto valor acrescentado mas em termos de volume de volume de emprego valor acrescentado por trabalhador é alto mas em termos de volume de emprego é muito é muito pequeno ou seja nós precisávamos para esta discussão de ter argumentos que fossem verdadeiros e teoricamente sólidos acho que essa é uma primeira premissa para termos esta discussão porque quando se usam argumentos que ou são enviesados ou são tecnicamente mal construídos propositadamente não digo que haja mais capacidades técnicas são propositadamente tecnicamente mal construídos e teoricamente incompletos a ideia que dá para o início desta discussão é que não existe qualquer outro tipo de argumento não existem argumentos teoricamente corretos e tecnicamente bem construídos muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor presidente do mal beija por favor para responder muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado eu ouvi a sua intervenção com muita atenção mas não encontrei perguntas e tenho alguma dificuldade em responder não havendo poderia ser senhor deputado em relação ao racional para a continuidade da TAP eu fui estabelecido pelo governo para mim é um dado problema também novamente o nosso foco enquanto equipa de administração é criar futuro para a TAP a discussão sobre a existência ou não da TAP da existência ou não de uma companhia a área privada não é para ter comigo estou por exemplo com a sua administração é para ter é uma decisão política do governo foi essencialmente essa que teve reconheço embora não tenha não seja economista reconheço o seu argumento em relação ao voo da questão de Estado que seria uma medida mais correta para a medida do impacto da TAP quando comparamos com o PIB perfeitamente não sei se a minha economia vai provar disso mas pelo menos aí chegarei eu não eu não eu vejo o contributo que a TAP está atualmente em Portugal e eu ganhei este conhecimento e esta convicção durante o último ano de mandato como um contributo extremamente relevante e não consigo partilhar da sua opinião do que o país estaria melhor sem a TAP percebo que alguns dos concorrentes digam isso também tem a percepção que a maior parte dos portugueses não digam mas não me quero também deixar levar para uma outra política que não é minha porque não não tenho nem vocação nem capacidades nem é nem é de facto a minha a minha função neste neste cenário de maneira que eu não gasto os meus 5 minutos mas não tenho mais para o que dizer Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente percebi que tinha terminado a sua intervenção Permitei sim Interpretei bem Sr. Deputado Paula Santos em nome do PCP faz favor Muito obrigada Sr. Presidente gostaria também de cumprimentá-lo Sr. Presidente do Conselho de Administração Eu começava por fazer uma referência porque perante o seguinte até tendo em conta o conjunto de problemas com que relativamente em relação aos trabalhadores da TAP com que se confronta aliás nós tivemos oportunidade de ouvir aqui as organizações representativas dos trabalhadores e partilharam connosco um conjunto de preocupações em primeiro lugar desde logo por não terem sido envolvidos na discussão do plano de estruturação mas depois cuja implementação a fatura cabe aos trabalhadores da TAP mas o Sr. Presidente fez referência de que pretende fazer não corro risco não dizer exatamente as palavras que disse mas que pretende fazer uma TAP uma empresa com condições para trabalhar mas Sr. Presidente não é certamente com um plano de reestruturação que impõe cortes salariais não é seguramente atacando os direitos dos trabalhadores e sem que com um plano de reestruturação que levou ao despedimento de muitos trabalhadores e que hoje fazem falta na TAP e que não tem qualquer perspectiva relativamente à valorização não só das remunerações mas também dos salários das remunerações mas também no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores a sua valorização e que tem levado à saída de um conjunto de trabalhadores da TAP em particular na área da manutenção e o que importa perceber é de facto o que é que pretende o que é que se pretende que medidas se pretendem adotar não só para contrariar esta sangria de trabalhadores mas também para recuperar aliás o fato de isto estar a acontecer a TAP vai perdendo capacidade que não tendo os seus próprios trabalhadores acaba por subcontratar muito mais caro do que se garantisse as condições laborais dos seus trabalhadores e portanto isto é que não faz nenhum sentido e é algo que efetivamente deste ponto de vista não tem qualquer tipo de racionalidade há pouco na audição com o Sr. Presidente da Comissão Executiva estas questões que foram abordadas relativamente quer de salários quer de contratação as respostas de facto ficaram muito longe do seu esclarecimento e portanto estas são questões que também trago aqui a esta audição para abordar consigo porque perante a situação da empresa e tendo em conta inclusivamente a recuperação até muito significativa da operação da TAP não faz nenhum sentido manter estes cortes e estes ataques aos direitos dos trabalhadores com a preocupação acrescida para além da questão dos salários da questão da falta de trabalhadores em várias áreas tripulantes pilotos engenheiros técnicos de manutenção bom vários há também a preocupação relativamente às instalações e ao conhecimento público que foi tido relativamente a esta matéria que coloca inclusivamente também em causa e esta é uma questão que gostaria que pudesse também esclarecer porque não houve esclarecimento cabal na anterior audição no que diz respeito não só às instalações da TAP mas também a aspectos que são importantes para os próprios trabalhadores o refeitório o infantário bom nós temos uma perspectiva de que a TAP de facto é uma empresa estratégica para o nosso país e portanto a vários níveis de grande importância para o nosso desenvolvimento e por isso é que consideramos que queria aqui fazer esta referência também que deve continuar no controle público e não ficar dependente dos grupos privados exatamente para a importância não só das interligações dentro do nosso território continental com as ilhas naturalmente a ligação com os portugueses a cooperação e a ligação com os países da língua oficial portuguesa tem todas estas dimensões e que são importantes e isto não é dissociado aliás a isto acresce outra preocupação dizendo desta forma do que se prende com a solução para o novo aeroporto de Lisboa porque isto é muito importante também para o futuro da TAP e essa solução ou seja o desenvolvimento e essa solução não passa por uma opção de manter o aeroporto de Lisboa e da construção do aeroporto no Montijo esta é a solução que só beneficia a Vansi e que é prejudicial para a TAP e é prejudicial também para o nosso país gostaria também de ouvir o que é que tem a dizer relativamente a esta matéria uma última questão mesmo para terminar porque creio que é importante abordarmos aqui tendo em conta também a preocupação dos seus trabalhadores que se prende com a Ground Force a SPDH a Ground Force também não houve propriamente um esclarecimento que avale na audição anterior sem nada em concreto mas é também estratégica para a TAP a Ground Force e por isso também gostaria de ouvir relativamente a esta matéria Muito obrigado Sra. Deputada Sr. Presidente da Administração da TAP faz favor tenha 5 minutos para responder muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sra. Deputada eu tentei se experimentar as suas questões algumas delas têm a ver com as condições de trabalho e a associação disso à recuperação do setor e qual é que é a nossa abordagem a esse tema ouvir também questões relativas às instalações e ouvir também questões agora relativas ao novo aeroporto e à Ground Force não me esqueci de nada muito obrigado começando pelo Ground Force nós acreditamos que a Ground Force é uma empresa importante para a TAP é um parceiro importante eu expliquei que o serviço da TAP é o serviço de todo um ecossistema de parceiros o CEF a Ground Force a ANA e então nós temos que garantir no caso da Ground Force em que somos clientes nós temos que garantir um bom serviço a empresa como é público está neste momento sobre a administração judicial há uma perspetiva de que possa vir a haver novos acionistas no curto médio prazo a TAP é a CPS acionista da Ground Force e essencialmente queremos garantir uma Ground Force que preste serviços de qualidade com o preço mais competitivo possível que seja gerida da forma que satisfaça os seus clientes porque se nós enquanto clientes da Ground Force estivermos satisfeitos os nossos clientes também estarão satisfeitos com os serviços que estão prestados pelo Ground Force porque muitos dos impactos operacionais que existem atualmente particularmente no aeroporto congestionado dependem da empresa da Andling ou seja uma empresa da Andling que faz muito mais do que apenas tratar das bagagens de maneira que é extremamente importante termos a melhor gestão possível na Ground Force neste momento está sob a inserção judicial de maneira que temos que aguardar os desenvolvimentos desse processo em relação ao novo aeroporto de Lisboa é um tema sobre o qual eu não expressarei qualquer opinião nem a título pessoal como é evidente nem enquanto presidente do Conselho de Administração da TAP há um princípio que devemos estabelecer que é quanto mais rápido tivermos uma decisão e uma implementação dessa decisão melhor a decisão deve ser uma decisão que sirva aos interesses do país a longo prazo mas estou obviamente a dizer evidências estou muito preocupado com o atual aeroporto de Lisboa e estou convicto que nós conseguiríamos fazer mais conseguimos conseguiríamos fazer mais com o atual aeroporto de Lisboa e isso implica a cooperação da ANA da ANAC do CEF da Câmara Municipal de Lisboa de todas as entidades da NAV também da Força Aérea de todas as entidades que podem contribuir para que nos próximos anos que serão alguns em que teremos que continuar a operar no aeroporto de Lisboa e ter o aeroporto de Lisboa como web que isso não é uma desvantagem para a nossa companhia em relação às instalações não há neste momento nenhuma decisão tomada em Conselho de Administração essa decisão terá que ser tomada em Conselho de Administração já foi discutido informalmente em Conselho de Administração será discutido novamente em próximas reuniões há neste momento isto é público um problema grave de obsolescência e de insegurança dos edifícios que nós ocupamos as pessoas muitas delas trabalham em condições de trabalho abaixo do ideal os nossos edifícios estão para lá do seu fim de vida útil e é extremamente importante ponderarmos ponderando todos os prós e contras uma possibilidade de encontrar novas instalações para as áreas que não estão relacionadas com o aeroporto se quiser temos três grandes populações na TAP manutenção tripulação de cabine cockpit e os serviços centrais e as áreas de serviços centrais seriam as únicas que se em algum momento houver uma mudança de instalações seriam abrangidas por esse processo obviamente que se queremos ser uma boa empresa para trabalhar se temos necessidade de com salários reduzidos combater para manter e para atrair os melhores talentos nós temos que dar boas condições de trabalho às nossas pessoas e temas como o que levanta do refeitório claramente é um tema que tem que ser bem tratado porque senão estamos em desvantagem enquanto empregador em relação à discussão mais lata sobre os níveis de salários adequados os acordos de emergência a questão da reposição de salários e dos níveis de salários que devemos ter os acordos de emergência foram acordados entre a TAP e os sindicatos estão válidos até 2025 os custos que são implicados nos acordos de emergência são suportáveis para a TAP qualquer alteração implica que haja por exemplo aumentos de produtividade que possam justificar essa devolução de salários mas nós não podemos ter custos adicionais que começam a tornar o plano inviável não podemos fazer ações que nos afastem da sustentabilidade a prazo porque se o fizermos não temos TAP daqui a 10 anos nós não estamos a trabalhar para os 3 anos ou para os 5 anos mas a trabalhar para os próximos 10 e 20 e não podemos ter níveis de salário que sejam incompatíveis com uma empresa rentável Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado D. Manuel Peja Agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortaio em nome do Bloco de Esquerda Muito obrigado Sr. Presidente e Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP já foi muito dito o dia já vai longo nesta discussão eu queria apenas recuperar algumas questões que me parecem essenciais a primeira que ainda não consegui obter resposta ela parece mais ou menos óbvia mas porquê que o plano de reestruturação não foi partilhado com os trabalhadores continuo sem compreender porquê ainda não consegui obter uma resposta em segundo lugar uma questão de fundo e que acaba por trespassar vários dos temas mais técnicos que vão ser discutidos que é se este plano de reestruturação eu já percebi que a administração o encara como os dados em cima da mesa não é isso que está em causa a minha pergunta é se este plano dificulta ou facilita a recuperação da TAP não estou a perguntar se ele é o que existe é o que existe mas o que eu quero perguntar é se este plano não causa dificuldades à recuperação da TAP no número de aviões no número de slots na necessária no desinvestimento em várias áreas e sobretudo na capacidade que a TAP tem ou não para reter trabalhadores que são essenciais porque nós ouvimos a administração da TAP a dizer ainda agora o Sr. Presidente disse a TAP tem que recuperar a imagem da empresa para reter trabalhadores eu compreendo não me parece que a melhor estratégia seja cortar salários despedir trabalhadores e ter processos litigiosos em tribunal não sei qual é o plano da TAP para reter trabalhadores porque acaba de nos dizer que não há qualquer hipótese de aumentar salários e portanto que os trabalhadores que estão na TAP vão se manter com estes cortes salariais e portanto o que é que vão fazer? O que é que vão fazer? Porque ainda há pouco nos foi aqui dito que há uma falta de pessoal sim tanto que há falta de pessoal que a empresa está a recrutar porque houve despedimentos a mais e porque houve um plano que estava a desajustar à realidade essa falta de pessoal faz sentir na atividade faz sentir sobretudo nos tripulantes mas há falta de pessoal técnico na manutenção em particular foi-nos dito há pouco que há um plano uma vontade uma intenção de reter trabalhadores e o que eu gostaria de perguntar é como porque podemos estar a falar da viabilidade da TAP daqui no médio prazo mas é preciso que a TAP tenha trabalhadores no médio prazo porque se entretenham os trabalhadores saírem da empresa tudo o que estamos aqui a falar vai um pouco por água abaixo e por isso a pergunta que tenho para lhe fazer é acabou de nos dizer quer recuperar a imagem da empresa uma empresa capaz de reter trabalhadores e ao mesmo tempo está a dizer aos seus trabalhadores que durante 4 anos vão ter cortes salariais diga por favor como é que pretende compatibilizar estas duas ideias que me parecem bastante antagónicas e contraditórias para quem para quem as ouve muito obrigado sra. deputada sra. presidente muito obrigado sra. presidente muito obrigado sra. presidente muito obrigado sra. presidente muito obrigado sra. deputada a relação entre um trabalhador e a empresa é um conjunto de um conjunto de fatores ou seja o conteúdo de funções o salário que recebemos os nossos horários de trabalho o ambiente em que trabalhamos as pessoas com quem estamos a progressão profissional que temos aquilo que aprendemos como se abdá há muitas coisas que podem motivar ou desmotivar os trabalhadores da TAP ou de outra empresa qualquer nós temos que jogar com aquilo que temos em cima da mesa temos que dar as condições possíveis que não sejam do ponto de vista salarial que não ponham em causa o plano de sustentabilidade e que não obriguem a TAP a não ter capacidade de fazer face às suas obrigações e temos que fazê-lo em palcos diferentes não é a mesma coisa contratar tripulantes de cabine ou contratar técnicos de sistemas de informação ou de manutenção e engenharia nos sistemas de informação estamos num mercado altamente competitivo é completamente mais fácil encontrar e formar novos tripulantes de cabine maneira que as estratégias que temos de ter para cada um dos grupos profissionais não são necessariamente as mesmas agora até 2025 nós não temos necessariamente que ter estes acordos de emergência estes acordos de emergência podem ser substituídos por novos acordos desde que os nossos custos em particular um indicador importante da indústria que é o CASC e que boa parte desses custos que são custos são custos favorais desde que os nossos custos unitários que por cada por cada milha que voamos não sejam aumentados nós podemos ter aumentos de produtividade que compensem uma parcial devolução de rendimentos aos trabalhadores em relação àquilo que aconteceu em 2019 a recuperação do setor é algo que é muito deste momento ou seja obviamente que o verão está neste momento alguns pontos percentuais daquilo que esperámos mas também alguns pontos percentuais abaixo de 2019 os meses de janeiro e fevereiro foram bastante abaixo daquilo que esperámos e bastante abaixo de 2019 de maneira que as nossas decisões não podem ser tomadas nesse tipo de temas e os temas laborais e salariais são temas que têm uma memória enorme e que têm consequências de uma estrutura de custos substancial para a empresa não podem ser tomados porque um determinado trimestre correu um pouco melhor ou um pouco pior do que o hospedado e é por isso que os acordos de emergência não foram acordos de emergência que foram feitos para um período de seis meses foram feitos para um período mais longo da própria pandemia porque fazem parte de um plano de recuperação da TAP estrutural que a pandemia obviamente agravou e é muito mas que não mas que não não passa apenas pela pandemia eu continuo a acreditar que a que a TAP tem uma excelente imagem não só como trabalhadora mas como também como empregadora continuamos a conseguir contratar pessoas boas e estamos a contratar pessoas boas em Portugal e no estrangeiro não vou fugir de dizer isto porque este é um mercado global e nós temos excelentes pessoas em Portugal que vamos contratar mas em algumas funções especializadas quando temos necessidade vamos à procura dos melhores no mundo e temos continuado a conseguir a contratar é um setor interessante para se trabalhar e embora seja uma luta constante como é em qualquer empresa e desse ponto de vista a minha experiência anterior em tecnologia e formação tornava essa luta muito maior é uma luta que estamos a fazer no dia a dia e que estamos a conseguir ter as equipas que necessitamos na TAP obviamente que a realidade estava de hoje estrada a realidade a realidade vai mudando sempre em permanência e não é possível tomar decisões e acertar no prognóstico necessariamente um ano antes e perceber há um ano atrás qual é que era o nível exato de operação que íamos ter e eu não consigo prever neste momento qual é que é o nível de operação que íamos ter daqui a um ano confiamos nas medidas da IATA que é a associação do setor que tem os melhores estudos para percebermos antevermos o futuro da aviação comercial mas não conseguimos dar isso como certo e temos que ter a flexibilidade para nos ajustarmos a uma procura um bocadinho mais alta um bocadinho mais baixa do que previsto muito obrigado para concluir a primeira ronda de perguntas o Sr. Deputado Rui Tavares do Partido Livre dois minutos muito obrigado Sr. Presidente e ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP pelas minhas contas há 38 anos que não estamos juntos na mesma sala desde a escola preparatória de Nuno Gonçalves ensino público da zona oriental de Lisboa há pouco a sua colega presidente Urmiar Videner disse-me que a visão para a TAP era ter uma companhia sustentável em 2025 isto soube-me muito pouco porque a sobrevivência da TAP é uma condição necessária para podermos ter uma estratégia um plano estratégico integrado para a companhia mas não é uma condição suficiente inclusive é para reter quadros qualificados e por outro lado o ter um plano estratégico integrado que seja compreensível nomeadamente para os trabalhadores da TAP e que seja participado pelos trabalhadores da TAP é essencial para que ela possa sobreviver e o que ouvimos por parte dos representantes dos trabalhadores é que o grau de entrosamento dos trabalhadores com essa definição da visão estratégica da TAP a longo prazo é abaixo do suficiente e portanto a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é que o Conselho de Administração conta fazer para que os trabalhadores sejam envolvidos porque sem isso não há possibilidade de com os cortes salariais e com as outras questões todas que já estivemos a falar que se mantenham os trabalhadores qualificados não tenho a mínima dúvida que o modelo não pode ser um modelo point to point quando a iniciativa liberal apresenta esse modelo como uma possível alternativa é uma possível alternativa se não quisermos ter uma companhia de bandeira e se não quisermos e se quisermos despromover o país em termos de interconexões europeias e globais mas o modelo hub and spoke tem um problema é que o nosso hub não está à altura das necessidades não só no aeroporto mas também pela falta de conexões ferroviárias de alta velocidade e pela falta de integração depois na estratégia energética e ambiental do país então como é que se faz aqui a quadratura do círculo a TAP precisa ser de facto um exemplo do tipo de companhia que nós precisamos na economia portuguesa do futuro nos tais 10 a 20 anos que disse aqui que estão no vosso horizonte mas de que se falou muito pouco hoje alicerçar as conexões globais de Portugal sermos um traço de união para a comunidade nacional e lusófona garantir que Portugal tem um papel de relevo na estratégia europeia de aviação que pretende ser liderante na inovação na qualidade do serviço e na segurança ser uma empresa de ponta na economia do conhecimento e da descarbonização e finalmente integrar-se na estratégia nacional de transportes, energia e ambiente inclusive com investigação em novos combustíveis o hidrogênio verde e em novos materiais de aviação eu gostaria de saber quais são os planos estratégicos a médio e longo prazo do conselho de administração para estas áreas muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente Dr. Manuel Alves faz favor de responder a esta questão é a última questão ou desde a primeira ronda da primeira ronda sim e depois falaremos sobre a segunda ronda sim muito obrigado Sr. Deputado é um prazer rever-lo a primeira pergunta é uma pergunta para a qual eu acredito que a Comissão Executiva está a fazer um bom trabalho e muito continuado e mesmo assim é insuficiente ou seja comunicação 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 a TAP é uma empresa com muitas empresas com muitos chilos há muita distância física entre as pessoas também as vários grupos profissionais que vos falei as pessoas têm as suas funções que são tomadoras de tempo e desde o último ano eu julgo que a Comissão Executiva terá feito já quatro a seis lives durante uma ou duas horas a responder a pergunta e a fazer a apresentação de para onde estamos a ir e de por onde é que queremos ir e como é que estamos a avançar nesse caminho temos sempre centenas vargas centenas em alguns casos mais mil trabalhadores a participar mas é difícil chegar aos 7 mil trabalhadores em permanência e temos que fazer isso através da Comissão de Trabalhadores através dos sindicatos mas também falando diretamente com as pessoas eu gosto muito de fazer isso sempre que viajo sempre que estou no aeroporto falo com alguma qualidade em grupos pequenos com os nossos colegas das várias operações e aprendo muito com essas circunstâncias mas o meu método não escala é muito bom para perceber o que está a passar no terreno mas não é bom para passar a mensagem e a Comissão Executiva está a fazê-lo continuadamente mas que tem que fazê-lo mais mas como devem calcular gerir a TAP neste momento é uma tarefa exigente e a Comissão Executiva tem um quotidiano e um e um peso grande nas suas funções como todos os trabalhadores da TAP gostei do OVID a falar sobre uma TAP possível daqui a 20 ou 30 anos e vou-lhe dizer com toda a honestidade que neste momento espero daqui a um ou dois anos estar a ter essas discussões não estamos nesse modo esse é um programa mais político de um programa de gestão mas nós neste momento estamos a olhar para a TAP do ponto de vista daquilo que queremos conseguir com a EIS um tempo de alto de 5 anos se quiser sendo completamente honesto isso me dá um exemplo muito prático a sustentabilidade ambiental é um tema essencial para este setor é um tema existencial o setor deixa de existir se não der uma resposta à altura nós pensámos inicialmente há um ano no primeiro conselho de administração criar uma comissão de sustentabilidade e o consenso a que chegámos agora da mesa foi o tema essencial mas não é um tema que com aquilo que temos na agenda neste momento vamos dedicar recursos neste momento a maneira que espera daqui a um ano um ano e meio estamos a fazer muita coisa atenção e a Cristina Romero falou desse tema estamos a trabalhar nos biofuels mas embora eu acredite que no futuro provavelmente o hidrogênio ou os aviões elétricos que se dão de forma de mudar de paradigma neste setor mas neste momento não criamos essa comissão de sustentabilidade porque percebemos que tínhamos coisas mais urgentes a fazer não mais importantes mas mais urgentes muito obrigado senhor presidente terminamos assim a primeira ronda de perguntas teremos uma segunda ronda a segunda ronda será nestes termos cada grupo parlamentar fará intervenções perguntas ou o que quiser durante três minutos depois fará tudo em seguida digamos assim e a resposta final será o conjunto do tempo gasto pelos parlamentares portanto a primeira intervenção compete ao PSD a senhora da Patrícia Dantes faz três minutos para esta primeira ronda muito boa tarde senhor presidente peço desculpa há aqui um pedido que falou-me inicialmente agora não me relembrou há aqui um pedido de uma pausa de dois minutos três minutos está bem três minutos por favor mais tempo obrigado pelo amor de Deus obrigado E aí 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 ultrapassado, e até se tem conhecimento desta situação, que é demasiado pormenor, mas que eu acho que, atendendo a esta oportunidade, quis trazê-la aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hugo Oliveira, do Partido Socialista, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, hoje sairá daqui certamente depois de ouvir muitas propostas, muitas ideias, muitas teorias, mas também com a certeza que as boas teorias são apenas do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. O único com capacidade e o conhecimento técnico para dar boas e boas teorias, e teorias sérias, porque certamente todos nesta casa, todos no Governo, a administração da TAP nem tem boas teorias, nem é séria. Todos nós vamos percebendo, felizmente, que as teorias do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não passam mesmo disso, são teorias. Não passam nem passarão. E quanto à seriedade das suas teorias, eles também deixam muito a desejar. Dizer que do ponto de vista do valor da exportação líquida, temos que comparar que o 2019 foi o maior importador, é verdade, mas esqueceu-se de dizer o valor, de quanto é que é o valor líquido das exportações, que é só a empresa também que tem o maior valor líquido das exportações. Mil milhões de euros. E podia ter tido a seriedade de dizer que em 2019 foi um ano de grande investimento no que toca a importações e que se não se volta a repetir. Porque se quer seriedade, acho também que tem que ser sério nos argumentos que diz. Nomeadamente depois quando diz que no que toca a emprego e fala de 7 mil pessoas, podia ter dito, evidentemente, que mesmo assim a TAP, a empresas portuguesas compra a mais de mil. Gasta 1.300 milhões de euros em produtos. E, portanto, evidentemente não pode falar apenas desses 6 mil. E, portanto, como bem, evidentemente, se pede seriedade que comecemos, evidentemente, por a ter. Ou então o facto de dizer que rapidamente trocavam o encerramento da TAP, dizer o investimento que lá se teve, e podia dizer aqui, quanto é que custava ao país encerrar a TAP? Não era bom, não era bom, era bom dizer. Quanto é que custava ao país encerrar a TAP? Porque esse debate é que se faz. Porque depois diz esse, por uma arte básica, todas as rotas eram trocadas. Que é caricato. Que é caricato, quer dizer, em Lisboa, a TAP desaparecia, todas as rotas eram trocadas. No entanto, no Porto, aquilo que se pede à TAP, é que ela faça rotas, que não são as regratáveis e que dêem prejuízo. Bom, ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado, se acredita no mercado, tem que acreditar para o mercado em Lisboa e no Porto. Não é só naquilo que lhe dá jeito. E depois, também vamos aqui percebendo que a TAP é uma espécie de empresa de autocarros, que, evidentemente, para ser nacional, tinha que parar em todas as estações e a piadeiros. Se não, não é assim. O que dirá o país do investimento do Alquebra? Quem não tem lá um terreno para fazer agricultura, não é um investimento nacional. Porque os grandes investimentos não trazem à economia, tem que trazer diretamente à pessoa. Bom, o investimento do túnel de Marão, certamente, que a Mata de Lisboa, diz assim, não, porque o investimento não é nacional. Bom, mas aquilo que eu estava a dizer, aquilo que é nacional, é a riqueza que traz à nossa economia. Porque é com essa riqueza que fazemos no país, pagamos o Estado Social, pagamos as escolas deste país, os hospitais deste país, de norte a sul. E aquilo que a TAP traz é riqueza a este país. Assim como, certamente, que a Autoeuropa não é apenas importante para a palmela, é importante para o país. Porque enriquece. E quando o país enriquece, evidentemente, que conseguimos ter todos melhores condições para todos. Eu bem sei que isso, a muitos do que a questão, nomeadamente a iniciativa liberal, diz pouco, porque o Estado Social, para vocês, também nos diz pouco. Para nós diz muito. E, portanto, o enriquecimento da nossa economia é muito importante para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a interpelação do Sr. Deputado do PS. Eu, felizmente, não tenho salário de Chairman do Board. Mas, ainda assim, vou tentar responder a algumas perguntas. Não sei se tenho tempo a mais, tenho o tempo correspondente, mas vou tentar. Ainda bem que falou na questão das mil empresas, porque de todos os argumentos falaciosos que são dados, eu tinha esquecido desse, das mil empresas. Que é, mais uma vez, muito obrigado, que é, mais uma vez, um argumento que não faz muito sentido, porque toda a gente sabe que dessas mil empresas, há dez empresas, que são as principais, nomeadamente a Petrogal, que tem grande parte desses fornecimentos. Até gostava um dia que a TAP fosse capaz, o Governo ou o PS, fosse capaz de nos dar dar as tais, a lista das tais mil empresas que fornecem serviços ou produtos à TAP, com o montante de cada uma. Porque aí percebemos o quão falacioso esse argumento é. Mas, apesar de ter dito que os meus argumentos eram só teorias, não consigo contradizer um único. Mas, avancemos. Eu também ouvi aqui o Sr. Deputado do PS a dizer que isto agora não é como quando era gerido por privados. O que é interessante, porque a CEO da TAP disse na audição anterior que agora iriam gerir a companhia como se fosse gerida por um privado, com preocupações de rentabilidade e por aí fora. E isso já foi repetido muitas vezes. Portanto, não percebo isso. Também não percebo como é que falamos desta questão que é uma vantagem para o país termos uma TAP pública quando em grande parte da Europa não existem companhias aéreas de bandeira públicas. É uma exceção em toda a Europa. Portanto, das duas uma. Ou nós somos excepcionais e precisamos extraordinariamente ter uma TAP pública ou então é o resto da Europa que está completamente errado. Depois, o Sr. Presidente é o representante do Estado na TAP. Aliás, foi escolhido por isso. Certamente não foi escolhido pelo seu conhecimento de aviação. Foi escolhido para ser o representante do Governo na TAP. A questão que eu coloco é quando temos uma Comissão Executiva que está de forma muito clara a dizer nós vamos gerir isto como se fosse uma empresa privada qual é o impacto e a própria Presidente da Comissão Executiva disse há pouco que não tinha qualquer intervenção do Governo na gestão operacional da TAP qual é a importância de ter o acionista Estado e um representante do acionista Estado ali. Porque não é coesão territorial porque já confessaram aqui que só fazem os voos que forem rentáveis mas para fazer voos que fazem rentáveis qualquer companhia aérea faz. Aliás, mais do que isso há companhias aéreas privadas que fazem voos que para elas são rentáveis que para a TAP não são que é uma coisa fantástica. Então, se não é com esse objetivo exatamente qual é que vai ser o papel do acionista Estado na TAP? O que é que vai fazer com a TAP? O que é que vai obrigar a TAP a fazer que não faria se não houvesse esse acionista Estado? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o senhor da TAP, o Dr. Alveja tem agora aqui portanto uma, duas, três intervenções três, nove minutos para... Tenho mais algum tempo para uma resposta que poderá haver ou não uma última ronda. Alerto já, Srs. Deputados que se porventura quiserem intervir uma última ronda tenho que o fazer durante a intervenção. Se não ocorrer, logo veremos. Nove minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada e Srs. Deputados pelas vossas intervenções. Vou usar um pouco desse tempo para responder à deputada Madeira Mortaga do Bloco de Esquerda que entretanto não está presente em relação ao ponto de restruturação. O ponto de restruturação é um documento público é um documento que foi negociado entre a União Europeia e o Governo da República. Está publicado e apenas a parte que é cisiosa por razões comerciais não é partilhada publicamente. E desse ponto de vista o documento público é de acesso a todas as pessoas e é aquilo que pode ser partilhado sob o risco de passar-nos para a nossa concorrência informação que não pode ser partilhada. E as partes essenciais são públicas na medida que dão acesso à direcção que esta apta está a tomar. Tem alguma omissão de dados financeiros e dados económicos e projeções para o futuro. Em relação ao tema do... Se o senhor deputado me permitiu eu vou agregar um bocadinho mais não falar especificamente da rota de função porque de facto não tenho aqui neste momento o outro factor rota por rota. mas o transporte aéreo é um setor que conseguiu uma coisa estranha para a maior parte de todos os setores que é a capacidade de cobrar valores bastante distintos para pessoas que vão ao lado a lado sentadas a ser seguidas da mesma forma. E se consoante o momento em que comprou o bilhete podemos ter diferenças de preço muito grande. Tem que haver um cuidado particular quando há situações no polio que não é de todo o caso na rota que especificou e nós temos nos comportado para tirar uma boa rentabilidade de rota servindo também com as frequências adequadas servindo com as frequências adequadas do Funchal até porque o Funchal alimenta o up-the-tap e nós transportamos passageiros do Funchal para a Europa e eventualmente também para alguns estilos intercontinentais. Em abril deste ano lançámos uma uma nova base tarifária para o Funchal com a base de 25 euros e obviamente que estes preços poderão variar noutros momentos posso ir dar um exemplo que foi muito falado na altura o ano novo os preços eram muito mais elevados isso é uma dinâmica própria da indústria. Em relação ao um terceiro ponto importante de referir em relação à construção deste Conselho de Administração este Conselho de Administração tem 11 membros inicialmente neste momento tem 8 estamos a nomear os 3 que o acionista nomeará os 3 que faltam inicialmente desses 11 membros 2 foram nomeados por acionistas privados e 9 foram nomeados pelo Estado há uma particularidade na TAP que tem sido uma excelente experiência que é quase pioneira em Portugal que é a nomeação do representante dos trabalhadores há um colega nosso João Duarte que foi eleito pelos trabalhadores e nomeado pelo Estado mas 9 dos 11 administradores que iniciaram o seu mandato estavam nomeados pelo Estado e desse ponto de vista eu não me vejo particularmente como o representante do Estado do Conselho de Administração como se somos uma empresa peculiar que tem atualmente praticamente um acionista único a TAP-SA tem um acionista único todos eles são nomeados pelo mesmo acionista julgo que é isto Sr. Presidente embora não gaste todo o meu tempo julgo que escutei os temas que estavam em cima da mesa muito obrigado Sr. Presidente tenho aqui uma intervenção duas duas intervenções para uma última ronda é isso mesmo portanto Sr. Deputado o Oliveira do Partido Socialista faz favor para dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente de forma muito rápida Hã? Mais qualquer não evidentemente com o assunto que tratamos Faça o Sr. Deputado em dois minutos para entrevista Há a delegada seriedade e portanto o debate tem de ser feito desta forma e o Sr. Deputado quando diz que eu disse que era privado e passou ao público ou não percebeu ou não o bem aquilo que eu disse porque eu não disse nada disso e portanto fazermos um debate em argumentos que não são verdadeiros é complicado aquilo que eu disse foi o seguinte é que normalmente quando ouvimos muitos principalmente os liberais acharem que os privados resolvem tudo e portanto privatiza e os problemas que existem de artes mágicas ficam resolvidos aquilo que eu disse foi que mesmo com os privados a TAP não só não resolveu os problemas que tinha anteriormente como os agravou foi uma coisa totalmente diferente aliás quem tem tentado voltar a nacionalizar a TAP não é o Partido Socialista é mesmo o PSD a iniciativa liberal que querem que de forma política definir as rotas da TAP e não do ponto de vista económico e comercial não, isso é que é verdade isso é que é verdade quando me dizem a mim quando me dizem a mim que tenho que voar apenas e nem sabem explicar isto muito bem mas por uma questão de coesão territorial que nem consegue especificar muito bem o que é aquilo que estão a fazer foi um dos grandes problemas foi um dos grandes foi um dos grandes problemas que a TAP teve e que está na situação em que está que foi a politização da gestão da empresa a politização das rotas e portanto aquilo que criticavam quando privatizavam é aquilo que agora querem voltar a fazer o que nós queremos essencialmente fazer é ter uma gestão eficiente que a TAP seja rentável e que a TAP traga riqueza para a nossa economia porque foi esse acordo que fizemos não apenas com a Comissão Europeia mas principalmente com Portugal e com os portugueses Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Carlos Gabinete Pinto dois minutos foi uma última intervenção é mesmo a última intervenção desta tarde na audição Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente eu noto com alguma satisfação que nenhuma daquelas teorias que não eram teorias foi basicamente ajustar as premissas que são usadas nomeadamente em relação da importância do PIB nas exportações para premissas que são verdadeiras eu nessa intervenção inicial nem sequer tentei contrariar essas premissas só tentei passá-las de algo que é exagerado e em alguns casos falso para premissas verdadeiras porque a partir daí sim é que podemos discutir depois há aqui uma questão que também que não é verdadeira que a iniciativa liberal quer gerir politicamente as rotas não não quero não faço a mínima questão que as rotas sejam geridas politicamente eu vejo aqui muita confusão porque ouvi aqui a defesa de uma TAP pública que a TAP era importante ser pública devido às condições excepcionais que em que o país estava por aí fora depois ouço o vosso ministro das finanças a dizer que o destino da TAP será ser privado e alguns no meio está a gestão da TAP que diz nós somos públicos mas gerimos como privados portanto cabem muitos mundos dentro daquilo que é o mundo do PS acho que ainda terão que decidir para onde é que vão exatamente o que é que defendem para a TAP eu compreendo quando nem sequer os argumentos conseguem alinhar argumentos que sejam verdadeiros e que sejam consistentes com aquilo que é a realidade económica da TAP não me surpreende que também com as soluções não consigam chegar ao fim e finalmente eu gostaria ainda posso fazer uma pergunta sim certo uma pergunta ao Sr. Presidente do Conselho de Administração que é imaginemos hipoteticamente que em vez de ser contratado pelo Ministro Pedro Nuno Santos via um anúncio no jornal para essa posição que acabou de assumir nessa situação hipotética teria concorrido para essa posição ou seja achar-se-ia suficientemente qualificado para concorrer à posição de Chairman de uma empresa de uma companhia aérea se não tivesse sido convidado diretamente muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado concluímos assim o conjunto de perguntas é a última intervenção do Sr. Presidente da Administração da TAP do Bruno Alveja tem 4 minutos para a sua intervenção portanto tem tempo para responder às questões todas estas e outras que foram com o caso anteriormente muito obrigado espero não deixar nada por responder gostava de dar algum detalhe adicional sobre as compras da TAP em 2019 dos 1.200 mil milhões de euros que referi na intervenção inicial foram 160 milhões em tecnologias 120 em serviços cooperativos 65 em catering e mais 350 em serviços e assistência da portuária aqui não está incluído combustível obviamente que estas parcelas que eu dei não somam 1.200 milhões de euros em relação à pergunta que me fez a resposta corta é sim eu assumi recentemente outra presença no Conselho de Administração de uma empresa cotada na Bolsa da Mesterdão maneira que não vejo porque não não sei se me passaria pela cabeça mas eu trabalhei 33 anos no setor privado do ponto de vista da cultura empresarial se quiser há algumas diferenças mas não é decisivo para mim que a empresa seja pública ou privada é decisivo enquanto Presidente do Conselho de Administração que consiga defender os interesses de todas as partes interessadas e a ordem que eu tenho na minha cabeça é clientes trabalhadores acionistas fornecedores criadores e outros que também tem que é uma ordem que de alguma forma também implica alguma escolha há uma mensagem final que queria passar relativa ao plano de reestruturação que estamos a fazer o plano de reestruturação foi a via necessária para ao abrir das regras europeias conseguir o financiamento de Estado que o Governo português por decisão política decidiu tomar a gestão da TAP participou nessa celebração embora fosse uma negociação conduzida pelo Governo português e esse plano é um plano adequado ao nosso futuro é um plano que salva a TAP que ganha continuidade também respondendo a uma pergunta anterior e até o momento está a correr bem estamos na pista certa para cumprir esse plano esta é uma maratona este plano tem 4 anos de vigência 2022 a 2025 de maneira que compreendemos que é uma maratona e que não não nos não ficamos satisfeitos pelo facto de neste primeiro ano de mandato as coisas estarem a correr de acordo com o plano temos muito trabalho para fazer esse trabalho depende do Conselho de Administração obviamente depende de todos os trabalhadores todos os níveis que todos os dias dão dão a cada pela TAP que fazem um bom serviço aos nossos clientes e que se empenham alguns deles com 3 meses de casa outros com 30 anos de casa mas a equipa TAP é a equipa a quem temos que estar gratos pelo serviço e pela existência da TAP Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Srs. Deputados pela uma audição interessante e uma boa experiência Uma boa experiência Senti-me bem acolhido Uma boa experiência e um bom comentário final D. Manuel Beja em nome da Comissão queria agradecer e do Parlamento à Assembleia agradecer-lhe a sua presença cá hoje também com o Dr. André Serpa Soares que faz parte também do Conselho membro do Departamento de Conexão da TAP é assim penso que é assim agradeço-lhe também a sua presença cá hoje e espero que tudo corra bem e nós evidentemente que a discussão existe já há uma coisa que lhe posso garantir vamos encontrar-nos mais vezes nesta comissão Obrigado Isso é praticamente garantido Isso dá um prazer Não, seja qual for a circunstância Obrigado Boa tarde então e da nossa parte só antes de terminar como sabem temos uma reunião de mesa e coordenadores para as 6h30 não sei se repararam mas tudo isto no mercado faltam 6 minutos a equipa funciona muito bem Muito obrigado